Pessoal, hoje eu tenho uma estratégia muito legal para você ganhar dinheiro online numa plataforma super interessante, uma plataforma super bacana, 1.600 dólares com um trabalho. Vem comigo! Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou montar o teu negócio em tempo integral. Se você ainda não segue a gente no Instagram, dá uma olhadinha lá no arroba Uniempreendedor Digital, lá o conteúdo é um conteúdo diferente do YouTube, é um conteúdo de suporte, a interação é diferente, eu respondo stories, eu tenho certeza que você vai gostar. O que eu tenho para te mostrar hoje é uma plataforma bem legal, uma plataforma em que você vai prestar serviços, tá? Eu quero ressaltar que esse tipo de plataforma é uma plataforma para você trabalhar. Não é dinheiro fácil, não é loteria, não é scam, não é nenhum tipo de fraude. É uma plataforma séria com grandes empresas por trás e que elas pagam muito bem para você prestar determinados tipos de serviço. Só que se você tem alguma dificuldade com o idioma, com o inglês, eu vou te ensinar como é que você pode prestar serviço para essas plataformas utilizando o nosso velho e querido Google. Então vem comigo para a tela do computador, é uma dica bacana, é gratuito, você não vai gastar nada para fazer. Então você só tem que começar, tentar e ter persistência. Bom, vamos lá, meus amiguinhos. A plataforma que eu tenho para mostrar hoje, que paga esses 1.600 dólares, às vezes mais, às vezes menos, mas em média 1.600 dólares por projeto, se chama MindSumo. Tem uma outra plataforma chamada Quora, que é similar também. E basicamente ela é uma plataforma de prestação de serviço. Você tem dois tipos de formatos aqui, tá? E antes que você me pergunte, essa plataforma é confiável? Ela é. Olha só as marcas que utilizam essa plataforma para contratar serviço. Nós temos a Unilever, a Caterpillar, a Disney, o Yahoo, a IBM, a Coca-Cola, a Nestlé, o Facebook, a Microsoft, a American Express, a Amazon, a Marriott, a Mercedes. Então você tem uma série de marcas aqui, que são as companhias que colocam os projetos aqui. E nós somos as pessoas que vamos resolver esses problemas, né? Então, quando você entrar no MindSumo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um cadastrinho. Você vai clicar aqui em I'm a Problem Solver, tá? Ou você pode logar direto aqui. E você vai criar uma continha para você super rápido. Você pode logar diretamente com o Facebook ou com o Twitter. Eu já estou logado aqui na conta, tá? Com alguns projetos aqui que estão disponíveis. E aí você me pergunta, como é que eu vou ganhar esses 1.600 dólares aqui, ó? Tá vendo? Copiando e colando. Bom, esse projeto aqui, ele é um projetinho que ele está pedindo para você fazer uma espécie de uma dissertação, tá? Resolvendo esse problema aqui. Como você reconstruiria a economia mundial pós-pandemia? E eles pedem para você discorrer sobre isso. Então, o que a gente vai fazer para poder ganhar isso aqui, tá? Vamos clicar aqui no projeto. Aqui tem as características do projeto. O que você vai fazer? Você vai copiar o título, tá? E você vai colar aqui no Google. O que vai acontecer? Vai aparecer para vocês uma série de artigos a respeito disso. É lógico que eu aconselho que você não entre em um desses sites aqui. Simplesmente copie esse texto, porque isso vai ser plágio, tá? Mas eu estou te dando uma estratégia de como você pode iniciar nesse trabalho. Então, o que você vai fazer? Você já tem diversos sites aqui, tá? Que já tem conteúdo a respeito dessa pergunta que está sendo feita lá no Mindsumo, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dar uma olhadinha nesse material e você vai montar um material próprio teu. Você vai copiar aqui, vai colar. Você vai vir em outro site aqui. Já tem um outro artigo aqui, como reconstruir a economia dos Estados Unidos. Você já tem aqui outras opções aqui. Tem fóruns também falando sobre isso. Então, você vai montar um artigo próprio. Você não vai plagiar um artigo inteiro. Tá? E depois que você criou esse material, eu fiz aqui uma coisa mais curta. Mas aí você coloca no Google Tradutor, vê se deu sentido no teu artigo. E você vai começar criando conteúdo assim. À medida que você vai fazendo isso e você vai treinando, você vai ficando bom em discorrer sobre aquele determinado assunto. E aí você pode vir aqui no Mindsumo e você pode se inscrever para participar de outros projetos. Então, você vai copiar, colar, verificar se o teu conteúdo ficou plausível, se o assunto ficou coeso e vai ganhar dinheiro com isso aí, tá? Aqui você pode ganhar esse valor integral, se o teu artigo for realmente bom. Ou você pode, por exemplo, dividir aqui em 10 pessoas, 11 pessoas. Eles fazem uma divisão também para eles receberem vários artigos diferentes. Então, eu espero que se você, com essa ideia, isso aí te ajude a ganhar dinheiro, entra no Mindsumo copiando, colando e corrigindo o texto. Tenho certeza que você vai ganhar uma grana online fazendo isso. Bem, como vocês puderam ver, pessoal, é um tipo de trabalho perfeitamente possível de ser feito. Eu mostrei para você ali, utilizando o Google, as ferramentas que você pode prestar esse serviço, você pode montar os conteúdos. Então, existe um mercado muito grande, muito forte. Se você quer começar no mercado online, você não tem grana para iniciar um negócio, de repente, de compra e venda. Como é o formato que eu trabalho com mais frequência, né? De marketplace, eBay, Amazon, mercado livre. Você não tem dinheiro para investir num negócio inicialmente. Esses sites de prestação de serviço são super bacanas. O Mindsumo é uma plataforma grande, é uma plataforma conceituada, é uma plataforma sedimentada. Então, você vai prestar serviço. Eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar dinheiro. Só que assim, você tem que fazer a tua parte, né? Não adianta você chegar aqui para mim, deixar um comentário e falar assim, ah, não, mas não dá certo. Dá certo, desde que você faça. Se você gostou desse conteúdo, eu peço, por favor, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, ativa a notificação, porque o YouTube não mostra esse conteúdo para todo mundo e para mim ajuda bastante se você fizer isso, porque daí outras pessoas vão ter acesso a esse material para poder ganhar dinheiro online, para iniciar um novo negócio e, de repente, mudar de vida. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.